O que eu mais gostei de tudo Tem aquele jogo lá que apareceu Que eu achei mais legal Foi o primeiro DLSS por Red Dead Redemption Pra mim não vai servir mais de nada Mas teria me ajudado Pra caralho esse DLSS Nas minhas lives Teria me ajudado muito Agora só vai servir só pra fazer um testezinho E beleza E aquele jogo da Bohemia Icarus E a 3070 Ti e a 3080 Ti Que eu não vou nem ver E o preço do BR Quanto vem Ah não sei Mil dólares Era pra chegar aqui por uns 7 mil Talvez Mas não vai chegar nisso né 3080 hoje Custa 15 mil É vou falar com os caras da Gigabyte Vou falar Pô me manda uma porra dessa aí Cara É que é muito complicado Cara Porque Quando você manda a placa pra Reviewer Porque o review Ele vai pegar a placa Ele vai destrinchar Ele vai falar se a placa é boa Se a qualidade dela De alimentação é boa Se a placa esquenta Qual a diferença da geração anterior Se vale a pena você comprar Se não vale O preço da placa Vai encher o saco Vai falar que é Rei 3 Se não funciona Ou funciona DLSS Você vai comparar a NVIDIA Com a AMD E pro fabricante Essa porra Foda-se O fabricante não precisa disso O fabricante precisa do cara Que bote a cara na internet E fala Essa é a melhor placa do mundo E é isso que eu quero fazer Eu não quero mais ser o cara chato Eu quero ser o cara Que vai botar a cara E vai falar assim Essa é a melhor placa do mundo É a melhor placa do mundo É Então foda-se Então é a melhor placa do mundo Pronto e acabou Não tem outra melhor que ela Entendeu Eu quero ser o cara Que vai botar a placa no computador E jogar E mostrar como funciona Igual o BR É assim que funciona Ela vai rodar assim 4K Caralho Só essa porra Não tem porque você ficar Enchendo mais o saco disso Cara É Não tem porque você ficar Fazendo teste É As pessoas As pessoas Você faz um teste ali de horas O cara vai lá e fala assim Ah Qual a diferença 10 quadros Abri o vídeo Pausou No teste 10 quadros Beleza Fechou e vai embora Vai comprar Overclock Não faz mais diferença nenhuma Pura perda de tempo Entendeu Então quanto mais simples Mais direto Mais rápido Melhor Melhor Então você pega a placa Mostra como é que funciona no jogo Ah Tô rodando aqui o jogo Com a 3080 Ti E é assim que vai funcionar Eu já cansei disso Entendeu Porque é chato Ou você Tanto que esse tipo de conteúdo Ninguém quer ver essa porra Primeiro que esses caras pobres Não tem dinheiro pra comprar Não tem dinheiro pra comprar E agora nem o rico Tem dinheiro pra comprar Então só sobra o que? Você fazer campanha Ó NVIDIA lançou a 3080 Ti Tá aqui ó Show Roda assim Funciona assim Rei 3 Brilha pra caralho DLSS E é isso aí Percefex vai fazer um vídeo Da 3070 Ti E ter só 8GB Ah é Pois é Eu não faço mais isso Não quero mais saber Dessa porra Tem 3080 Tem 8GB Tem Foda-se Ah outra tem mais giga Compra outra Comigo agora é assim Cara Entendeu É muito chato Já cansei disso Eu tô velho pra isso Cara Eu quero pegar e jogar Só isso Não vou mexer mais com o Vesphere Não vou mexer mais com Não vou trabalhar na Equinix Mas É Mas é isso mesmo Cara Não tem por que você ficar Essa porra Ficar comparando Playstation 5 Xbox Series S Qual que tem o melhor gráfico Qual que roda melhor Pô Que foda-se Se Series S roda O God of War Não roda O Playstation roda os guias Não roda Então vai comparar Na casa do caralho Pois é Eu quero fazer isso Hoje em dia Se os caras me mandarem a placa Eu quero fazer o conteúdo Mais light possível Eu quero sentar aqui E falar Galera Recebi a placa Com a câmera mexendo assim Recebi a placa aqui Ah quantos Kudakori Tem Kudakori Que que é isso Kudakori Nem sei o que que é Essa porra Quantos RT-Kori Também não sei Quantos giga Posso falar até giga GeForce 3080 12GB Porra Giga pra caramba Quanto mais giga Melhor galera Nossa A plaquinha aqui Show Mostra ela assim Bota no computador Vai jogar Quero saber De Kudakori Quanto o float point Faz Em float 16 As placas AMD São boas Cara Eu só vejo Esses caras Chatos pra caralho Reclamando aí Que dá problema de drive Dá tela preta Hoje em dia Eu não acredito que dê Mais não Cara Eu queria Na verdade Comprar Uma 6800 XT Eu queria comprar Essa placa Pra fazer vídeo Aqui pro canal E Trocar aqui Pela Pela RTX Mas É o tipo de coisa Que Pra mim Não faz diferença Não se paga Entendeu Se eu fizer um vídeo Disso Eu não vou ganhar 50 dólares E vou gastar 7 mil reais Tá ligado Eu até pensei Em vender Essa RTX 2080 Super Pra comprar Outra mais nova Fazer os vídeos E ter um desempenho Um pouco melhor Aqui Mas Eu não queria Vender essa placa Pra NVIDIA Cara Eu fiquei Cara Eu fiquei tão feliz Quando eu ganhei Essa porra Eu fiquei muito feliz Quando eu ganhei Essa placa Porque tipo assim Quando eu era Pequeno Né Lá em Em 95 95 Uma vez Eu comprei Um jogo Chamado Virtua Fighter Remix Não sei se vocês Lembram Essa porra Né E Ele tinha Uma Aceleração Pra Rodar com uma Placa de vídeo Chamada NVIDIA Edge 3D Que foi o primeiro Chip da NVIDIA O NV1 E Pô Eu comprei Aquele jogo Né Cheguei em casa Instalei ele E ele não rodou Aí eu fiquei Tristão Né Porque eu comprei De aniversário Eu fiquei tristão Falei caralho O jogo não roda E eu comecei a ler Sobre o manual E tal E tava falando lá Da NVIDIA Porque nos Estados Unidos O jogo era vendido Numa caixa Junto com a placa Da NVIDIA Que era quando Os computadores Tavam entrando No Cenário 3D De chips Aceleradores 3D Tem até um vídeo No meu canal Que são os chips Aceleradores 3D Dos anos 90 Que eu falo a diferença Entre os chips Entre as APIs Que tinham na época E Logo depois daquilo Eu conversei com um amigo meu O Victor Que era primo De um amigo meu Diego E ele tinha uma revista Que explicava Como a placa funcionava E porque você precisava dela Para ter aceleração Na verdade a placa Até funcionava Com aceleração Por software Mas você tinha que ter Uma placa Minimamente decente Eu levei o jogo Para a casa do meu primo E rodei Ele tinha uma S3 trial Que conseguia rodar o jogo E ficava maneirão Só que na Na placa da NVIDIA Rodava bem melhor E eu ficava vendo Aquela revista Do Victor E falava assim Caralho Um dia eu botei Uma placa da NVIDIA Bizarro Devia ter uns Na época Uns 12 anos Um dia eu botei Uma placa da NVIDIA E a primeira placa Da NVIDIA Que eu comprei Foi uma TNT2 E essa história É interessante Até Porque Eu tinha uma placa Que Eu não lembro exatamente Qual era a placa Acho que Não, na verdade Foi ao contrário Foi ao contrário Eu comprei a TNT2 TNT2 M64 E eu jogava A porra toda com ela Na época eu estava Na faculdade já Aí eu conheci Um maluco Que era amigo do Rafael Que eu fiz o vídeo Luciano E esse Luciano Ele tinha estudado Com a minha irmã Quando eu era pequenininho Depois a gente Se encontrou assim Eu ficava conversando Com ele direto Na Na internet Aí uma vez Eu falei com ele Da placa de vídeo E tal Ele falou assim Pô, eu tenho uma placa de vídeo Aqui que é uma Rádio 7200 Aí ele falou assim Pô, pra o que eu Pra o que eu faço aqui Ela nem faz diferença Se tu quiser trocar comigo Aí eu falei assim Porra, tu trocaria a placa comigo? Não, eu trocaria Sem problema nenhum Porque eu não jogo O mesmo aqui no computador E tal Pra você vai dar diferença Eu troquei a placa com ele Dei a TNT2 Que eu fiquei feliz Pra caralho Quando eu comprei Comprei usada De um cara Que morava lá Na puta que pariu Fui com meu pai O caralho Comprar a placa O caralho A placa da NVIDIA A primeira placa da NVIDIA Eu botei Troquei, né? Deu até uma diferença Assim Porque eu rodava Max Payne Max Payne 2 Mas quando eu botei A Rádio Na 7200 Deu uma boa diferença Nos jogos Aí poucos meses Depois Assim Eu recebi Uma mensagem Da irmã dele Assim Ela tipo Mandou um broadcast Assim Uma mensagem Pra todo mundo Não lembro se foi no e-mail Ou se foi Se foi no Orkut Mas eu não lembro Como é que era Que mandava a mensagem Assim Cara O moleque Tava voltando Da faculdade E Ele morava No condomínio Ele foi atravessar A rua O carro atropelou ele Largou ele lá Aí os caras Passaram Viram ele Caído Prestaram socorro O moleque Foi internado Em coma E morreu Na época Eu tinha 22 anos Ele devia ter 24 E o maluco Era Muito gente boa Depois A irmã dele Postou uma foto Dele pequeno Que foi aí Que eu lembrei Dele e dela Porque eles eram Do condomínio Assim Mas a gente morava Longe né A gente morava No bloco 10 Eles moravam No bloco 25 Por aí Acho que era 25 E quando eu vi A foto dele Pequeno Que eu lembrei Dele Pequeno Brincando com a gente Aí eu mostrei Pra minha irmã Aí minha irmã falou assim E o Luciano Estudou comigo Aí eu não sabia Que ele tinha estudado Com ela Mas Eu lembrei Dele pequenininho E dele grande Eu não liguei Uma pessoa É foda né Aí depois eu tive Uma porrada De placa NVIDIA Só que quando eu ganhei Assim Caralho Foi Foi uma porra Que eu nunca imaginei Falei Caralho NVIDIA NVIDIA Os caras lá Pra mim Foi uma porra Muito surreal Muito doida Tipo assim Seria igual Se a Sony Mandasse um videogame Pra mim Se a Microsoft Mandasse um videogame Pra mim Tá ligado Não é querer desmerecer Tipo A Galaxy Que já mandou placa A Gigabyte Já mandou placa Mas pra mim Não é a mesma coisa Tá ligado Porque naquela época Que eu cresci Assim Eu não conhecia Gigabyte Não existia ainda Ou existia Não era Conhecido Eu fui conhecer A Gigabyte Em 2005 Antes 2000 Por ali 99 2000 Talvez E eu sempre gostei Da Gigabyte Também Sempre gostei Da Gigabyte As placas Da Gigabyte Antigamente Eram caríssimas Placa mãe Assim Era muito difícil Ter alguém Com computador Gigabyte Então é isso aí Galera Valeu aí Pela live Valeu aí Pelos bate-papos Pelos bate-papos